Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu hoje estou aqui no meu estúdio porque eu hoje vou tirar duas sessões de bebês de recém-nascido, então queria muito vos mostrar o estúdio, mas acho que vai ser daqui a nada a fim de ter tirado as fotos, porque daqui a nada a cliente vai chegar e vamos lhe tirar, vou tirar as fotos, estou aqui um bom café porque esta manhã foi uma correria, porque isto aqui não tinha as chaves para aqui, tive que voltar, tive que vir, não sei como é que eu fiz isso, de manhã cedo, estava a dormir e então foi um bocadinho um speed speed de manhã cedo, então eu decidi agora não mesmo a gravar o vídeo, mesmo que seja correria de manhã, não deu para filmar nada, decidi começar agora, vou mostrar os cenários que eu fiz para recém-nascido, eu acho, não sei se interessa assim muita gente, mas eu até gosto de partilhar, isto aqui é um estúdio de criar conteúdos como para tirar fotos, então eu vou mostrar esta parte de fotografia, quem gosta, assiste o vídeo, quem não gosta, é assim, vou mostrar na mesma. Como eu disse, já vos mostro o estúdio, mas por enquanto, vou mostrar então aqui estas duas coisinhas que eu preparei, temos aqui este cenário aqui todo em tons de beige, mas é uma menina, e depois tenho assim sempre umas coisinhas para pôr no cabelo, e comentei muitas croas de flores que vão chegar, por isso por enquanto é assim coisas mais simples, depois temos este canto aqui com um bocado de rosa, tinha estas coisinhas lá na cave perdidas, passei por água e acho muito giro assim no cenário para recém-nascido, sem ser só o sofá, achei giro este cenário assim, como estão a ver, acho que ficou bastante giro, e depois temos este canto aqui com a árvore natal, o canto de natal, vamos ver como é que fiz as fotos aqui, por acaso eu fiz esta semana passada algumas fotos que ficaram muito giras, agora vou deixar a mais colher a roupa, porque eu estou assim um bocado indecisa, então deixa a mais colher. Claro que tem muitas mais coisas, eu fiz uma seleção para ser mais rápida, mas se ela não gostar, claro que pode vir aqui trocar e escolher o que ela quer, e depois no meio desta confusão de natal, temos este coisinha aqui, que eu vou tentar tirar, este aqui vou ter que fazer no chão, mas depois vou tirar algumas fotos embrulhadas neste tecido, aqui neste puff grande, então agora só pujo assim para saber que isto aqui tem a ver, primeiro vou pô-la aqui dentro no chão e depois pego e meto aqui em cima, é isso, ela deve estar mesmo mesmo a chegar, por isso vou-lhe deixar, se eu conseguir filmar uma coisinha para vocês eu filmo, ou se não, ela de certeza vai filmar e ela manda-me os vídeos e eu depois ponho aqui no Youtube. É isso, vamos lá então, porque ela daqui nada está mesmo a chegar, eu já vos li, aqui um pequeno período do estúdio. Então malta, acabei de tirar as fotos e foi um caso que eu sei porque foi logo duas, uma atrás da outra, por vários motivos, porque não tinha tempo, então não tivemos que organizar isto, assim muito, uma atrás da outra e deu para fazer tudo, deu para fazer fotos muito giras, O que eu queria dizer é que elas participaram muito bem, não choraram quase nada, o que é muito raro, às vezes temos de estar uma meia hora e está a acalmá-las, mas correu tudo bem e agora vou mostrar então o estúdio que vocês estão aqui à espera há muito tempo. Então, isto aqui é o corredor, ou seja, descem e depois tem esta parte aqui que normalmente tem aqui o fundo de fazer fotos, eu agora tirei-o fora para poder tirar estas fotos com este coração, com este cesto, este sofá. Então, aqui estou eu. Então, vou meter aqui mais grande para vocês perceberem melhor. Então, vou começar por este canto. Então, este aqui é o estúdio com grande ângulo, ele é pequeninho, mas dá imenso jeito para muita coisa. Então, aqui é a parte que eu tinha dito, o cenário de Natal, que neste momento está destruído com aquilo que é para fotos de recém-nascido. Fiz, então, para a primeira vez, usei esta estrutura que ainda não tinha usado. Consegui fazer este omat maiotage, que é enrolar o bebé neste cedo aqui. Ficaram fotos muito, muito giras, também me contentei com o resultado. Depois, temos aqui este sofá, que eu comprei no Sklum, não sei se conhecem, que dá para fazer cama, que mais tarde vou pensar em fazer algumas fotos, tipo, quando vem aqui a mãe e o bebé, tem umas fotos, é assim, deitados na caminha, na cama. Isto aqui dá para fazer uma cama, como dá para fazer um sofá, mais burro. Neste momento não dá para fazer isso porque tem a decoração de Natal um bocado destruída, como eu tinha dito. Depois, temos aqui esta parte aqui, que é onde é que tenho as roupinhas, como estão a ver, está tudo desarrumado, porque acabei de tirar fotos. E, já, depois deste cantinho aqui, que é para, que ainda falta ali uma queixinha que tenho que pegar na minha casa. E é isso, como estão a ver, isto normalmente está para ali, agora fiz aqui as fotos de Natal, por isso é que eu deitei para trás. Então, é isto. E, então, deste lado, então, então, deste lado aqui, temos o, normalmente, o fundo onde eu tiro as fotos. Que eu acabei por tirar, porque queria mesmo fotos de recém-nascido com o chão, assim, de madeira. Então, decidi tirar fora para poder tirar as fotos mais engraçadinhas de recém-nascido. Este fim de semana vou ter só batizados, por isso não vale a pena estar a montar isto agora. Mas, agora é só preciso arrumar isto tudo, no sítio. Então, isto aqui é o meu estúdio barra espaço para fazer conteúdo. Como, às vezes, preciso de um espaço para fazer conteúdo sem ter que arrumar mil e uma coisa. Eu acho este estúdio bastante prático, porque posso deixar, assim, se me arrumar, arrumei. Se não arrumar, não tem mal, não preciso deste espaço para fazer outras coisas, por isso. É isso. Acho que ficou aqui um espaço bastante jeituzinho, pequenininho, mas bastante fixe. E agora, bora lá arrumar isto tudo, para depois ir ao almoçar, que já são duas da tarde, que eu não almocei. Isto foi feito tudo nas horas, a partir das dez até às duas, estive a tirar fotos, dez e meia até às duas. Estive, então, a tirar fotos de dois bebés diferentes, duas meninas. Essas são meninas de nascer, neste momento. É isso. Eu agora vou, então, arrumar isto rápido, assim, dar uma arrumadela. E depois vou arrumar alguma coisa que ainda não combinava. Para depois enviar as fotos. E, no fim, vou tentar fazer dois conteúdos para mim, para o meu Instagram. Aqui nesta parede, que está toda arrumadinha. Não é preciso fazer grande coisa. Vou sair daqui. Assim, é que agora está a melhor. Vamos a isso! Então, já está tudo arrumado, como estão a ver. Já falta levar os sapatos ali e a câmera lá para cima. O computador também. Eu agora gosto de fazer as fotos neste outfit. E, claro, que eu não vou tomar uma maquilhar às tantas da manhã para tirar fotos. E, quando for para fazer conteúdo para mim, eu vou tentar maquilhar um bocadinho, para não parecer tão mal. Mas isto é a realidade. E agora, depois vou ter que esperar aqui tudo. Porque está tudo cheio de lixo por causa destas coisinhas aqui. São muito giras. Vou tirar o grande ângulo, porque isto faz um efeito estranho na foto. Mas, isto aqui deita muito pelo, como estão a ver aqui no chão. Está cheio de coisas. Vou ter que passar um aspirador aqui. Mas, normalmente fica sempre, tipo, assim. Neste momento. Quando o Natal passar, aí sim vou ter mais espaço. Já não vai ser preciso estar aqui a árvore de Natal. E aquelas coisinhas ali de lado. Já vou poder ter isto mais arrumadinho. Só vão ver vocês aqui no YouTube, o meu estúdio, por isso. Quem ainda não me segue aqui no YouTube, vai ter que vir me seguir se quer ver o meu estúdio. Porque não estou a pensar em publicar isto no Instagram. Então, já. Vocês aqui no YouTube, são os primeiros a ver isto. A ver o estúdio barra espaço para criar conteúdo. É isso. Agora vou comer alguma coisa que desce de fome. E aqui, quando vocês abrem esta porta aqui. Vocês têm esta parte aqui, não tão gira. Mas que faz parte também. É onde é que eu tenho as minhas coisinhas para tirar as fotos. E este armário, onde é que eu arrumo a maior parte das coisas também. Acabei de crescer aqui comida. E o que é bom em ter este espaço na casa dos vossos pais, é que temos comida pronta. Então, é muito mais fácil. Eu acabei, vou só aquecer e já está. Eu agora vou comer, vou fazer uma pequena pausa, porque estou cansada. Não me parece, mas isto é cansativo. Vou ver aqui um vídeo no YouTube. Por enquanto está aqui aquela parte de Tormeceu Bebé. Aqueles brancos, como é que se diz? Não sei se é como é que se diz em português. Eu agora vou ver então uns vídeos no YouTube. Comer descansadinha. Para depois enviar as fotos às pessoas. E ainda tem muita coisa pela frente. Para depois ainda criar o conteúdo, se eu conseguir. Antes das 4, porque às 4. Começo lá para as 4h30. Saio daqui para ir buscar a Clara. Oi, malta. Decidi começar hoje um vídeo aqui um bocadinho perdido no dia. Já são 5h30. Eu estou agora a tirar fotos de um batizado. E ao fim do batizado eu vou à festa da Lune. Ter com a Kátia e com a Lune e mais outros influenciadores aqui no Jamburu. Tentámos fazer uma festecita. A Kátia organizou isso. E então, o que eu queria dizer é que agora são 5h30 e ainda vou agora para o restaurante para o batizado. E depois, ao fim do lapo às 8h, 9h, normalmente acaba. Vou buscar a Clara, a casa de meus pais. Para depois ir então ter com a Kátia a casa de Kátia. Para festejarmos, festejarmos. Para jantarmos bem e para passar um tempo juntos, todos juntos. E jantarmos bem porque a Kátia cozinha muito bem. E já tenho saudades de comer coisinhas que ela faz. E decidi montar, como é que diz? Decidi a jantar este vídeo com o outro. Porque eu no outro dia, não sei onde é que parei. Eu acho que parei sim ao meio do dia. Porque depois comecei, tipo, mil e mais coisas para fazer. E não deu o jeito para gravar. Então, é porque eu decidi a jantar estes dois vídeos em dois dias diferentes, que foi, acho que foi na quarta e agora no sábado. E, já, e assim fazer um vídeo em conjunto, todos juntos, que vai durar mais tempo. Porque senão, o vídeo da outra vez não dava, enfim, o vídeo que chega. Então, é isso. Eu agora, estou a ir, estive em Norte, em Vianda. Depois fomos para Gilsdorf, à igreja. E, agora, estamos indo para o restaurante, para a vila. O que me arranja, neste momento, me arranja bem. Porque, meus pais estão na vila e, assim, ao fim, eu chego rápido a casa dos meus pais. Então, é isso. Eu agora estou a ir para lá. E, claro que, não vou vos levar a babarizado. Mas, a parte de cois, eu levo-vos comigo. Onde eu vos mostro o que é que vou vestir. Porque, eu não sei bem. Não sei bem, sei o que vestir. Não sei como maquiar. Eu tenho aqui alguns assórios ali por trás. No carro. Claro que, a Clara não vai participar muito. Porque, vai ser às horas, ela vai estar meio a dormir. Não vai ser uma hora muito boa para ela passar o tempo. Porque não soube, mas vai passar a maior parte do tempo a dormir. Mas, vou vos filmar mesmo, porque ela vai ter uma decoração muito gira por lá. E, também, tudo o que é parte de comida que eles vão comer. Eu vou chegar um bocadinho mais tarde. Não vou começar a comer com eles. Malta. Estou de volta. Eu, agora, vou buscar a Clara, a casa. Já estou aqui no mood Halloween. Estou a ficar escuro. Já são nove e meia, quase. Está a passar a nem sair lá para as oito. Mas, afinal, ficou um bocadinho mais tarde. Agora, estou a buscar a Clara. Estou quase a chegar à casa dos meus pais. Vou pescá-la. Ela vai, acho que agora estão a lhe dar o leite para ela mamar agora, a uber agora. E, depois, pego nela e vai a dormir. Quando chegar lá, está cheia de sono, vai a querer dormir. Se conseguir vesti-la, vou vesti-la. Se não conseguir, vai ficar a dormir no M7 ou assim. Ou, depois, lá, também temos um sufazito. Eu, também, acho que vou dizer à minha mãe para levar um cesto que eu tenho, onde ela, normalmente, de cabo deitada. Para ter, assim, uma caminha para ela dormir. E, depois, já, vamos lá ver como é que corre com ela. Vamos lá. Eles já estão todos lá a jantar. Eu, então, agora, vou só chegar um bocadinho mais tarde que eles. E vou tentar arranjar a coche lá. E vou-os levar comigo, claro. Porque eu não sei bem o que é que eu ia fazer com uma piagem. Vou ver ainda. E é isso. E é isso. Então, então. Isto foi um look feito em 5 minutos. Mais ou menos. Claro que não está perfeito. Estão a ver. Isto foi um look feito à aparação. Está a música. Está a música. Está a música. É uma boa! Tô, tigas, ela é boa! Ela é boa! Tchau, tchau. Tchau, tchau.